Seis ex-ministros dos governos FHC, Sarney e Lula, todos reunidos hoje na Comissão Arnes, divulgam nota em que defendem o afastamento de Jair Bolsonaro, afirmando que ele perdeu todas as condições para o exercício legítimo da presidência da República. Além do presidente da Comissão Arnes de Defesa dos Direitos Humanos, José Carlos Dias, também assinam a nota Cláudia Costin, José Gregori, Luiz Carlos Bresser Pereira, Paulo Sérgio Pinheiro e Paulo Vanucchi. Segundo o documento, o momento é grave e é hora de dar um basta ao desgoverno. Com relação à Covid-19, o alerta é de que o Brasil é um campo fértil para o alastramento, pela enorme desigualdade social e concentração de renda, sistema de saúde fragilizado por cortes e tetos orçamentários, saneamento básico precário, sucateamento da educação pública, desemprego de 13 milhões de pessoas e uma economia estagnada. A conclusão é de que, ao semear a intranquilidade, a insegurança, a desinformação e, sobretudo, ao colocar em risco a vida dos brasileiros, o afastamento de Bolsonaro do cargo se impõe. O entendimento da Comissão Arnes de Defesa dos Direitos Humanos é de que as forças democráticas devem buscar, com urgência, caminhos para isso. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.